Da indiferença à compaixão A todo instante surgem novidades nos mais diversos setores do conhecimento humano. Por força dessas inovações, as notícias correm o mundo em questão de segundos. As novidades mórbidas é que costumam empolgar as massas. De outro lado, impera a sensação da necessidade de ser rápido e aproveitar muito para não perder algo importante. Ocorre que esse regime de urgência e negatividade tende a gerar relacionamentos superficiais. Quem tem centenas de amigos virtuais não costuma conviver com eles nem percebe suas reais necessidades. Tem a sensação de ser bem relacionado quando é um solitário. Outro subproduto da vida moderna é a tendência à indiferença. O corre-corre dificulta que se preste atenção no semelhante. As notícias ruins inspiram o sentimento de ser necessário precaver-se contra a exploração e o abuso. Para não sofrer, a criatura opta por anestesiar seu sentir. Com a bastante violência, procura nem notar o que ocorre à sua volta. Por ser evidente, a má fé de alguns afasta-se de muitos. Contudo, esse distanciamento do semelhante é artificial e deletério. O ser humano é gregário por natureza e precisa conviver para se sentir pleno. Sempre há o risco de se ferir e se decepcionar, sem que isso constitua razão para abdicar da essência da vida. Uma boa técnica para conviver de forma saudável em um mundo imperfeito consiste na compaixão. Ela é um dos sentimentos humanos mais nobres e se expressa como solidariedade. Implica participar do sofrimento do próximo de forma dinâmica. Não se trata apenas de lamentar a dor alheia, de sofrer junto nem de considerá-lo um infeliz. Ser compassivo pressupõe tomar-se do ardente desejo de auxiliar o semelhante a livrar-se do sofrimento. Justamente por seu vigor, a compaixão inspira a adoção de medidas para melhorar o mundo em que se vive. O compassivo não quer nem consegue ser feliz sozinho. Não é um pessimista que acha que o mundo está perdido e nada resta para fazer. Acredita no bem e ama o progresso e por isso age com firmeza. A compaixão é um sinal de sabedoria de quem compreende a fragilidade da imensa maioria dos homens. A semelhança do Cristo não os despreza, mas os auxilia e instrui. Oека do Cristo não é uma ambassador, muito bem. Oека do Cristo não é um sinal de sabedoria. Alem Pairologie será protegida O Cristo não precisa alegria. O nuanced amor A e changeique é sempre necessária. Legenda Adriana Zanotto